Cada passo que eu der eu vou lembrar Do teu sorriso, do teu olhar As lembranças vêm Asgando o meu peito Na minha memória eu lembro das suas brincadeiras Eu não me esqueço do seu jeito Dói demais Só Deus sabe a falta que você me faz Ele me fez compreender A olhar a vida e não mais te ver Dói demais Só Deus sabe a falta que você me faz Vou olhar a vida e não mais te ver Mas Deus me fez entender Deus deu E Deus tomou Bendito e louvado seja o nome do Senhor Que até aqui tem nos consolado Com seu Espírito Santo Nossos corações tem confortado Nos ajudado a vencer na vida Mesmo depois daquela triste partida As lembranças vêm As lágrimas molham meu rosto Clamo a Deus, preciso do seu conforto Eu quero cultivar O seu sorriso, sua voz O seu jeito de andar A música que mais gostava É rapidamente identificada Segura aí coração Tem muitas lembranças nessa estrada Os momentos bons carrego aqui comigo Meu parceiro, irmão, meu amigo Deus sabe o que faz Precisamos entender Jesus é a ressurreição e a vida Ainda que esteja morto vai viver Cada passo que eu der eu vou lembrar Do teu sorriso Do teu olhar As lembranças vêm Asgando o meu peito Na minha memória Eu lembro das suas brincadeiras Eu não me esqueço do seu jeito Dói demais Só Deus sabe a falta que você me faz Ele me fez compreender A olhar a vida e não mais te ver Dói demais Só Deus sabe a falta que você me faz Vou olhar a vida e não mais te ver Mas Deus me fez entender A alegria de servir a Deus é que estamos fortalecidos Sendo preparado por Ele pra muitas coisas que tem acontecido Só quem perdeu alguém sabe como é sofrido Se não é a mão de Deus já teríamos desistido Mas força, fé, perseverança Deus tá no controle e Ele é nossa esperança Ele é quem nos faz dar passos firmes O baque foi forte, mas aí eu tô de volta no time Daqueles que sabem que a vida é assim Só Deus sabe em minha hora eu não vou me preocupar com o meu fim Mas quero viver a cada dia pro Senhor Jesus Saí das trevas, estou na luz E falo pra você que ainda está aqui É tempo de parar e começar a refletir E se hoje o Senhor te chamar De que maneira você vai se apresentar? Senhor meu Deus e meu Pai Como a Ti em oração Eu peço paz Pra essas pessoas que perderam Alguém que tanto amou Alguém que não tá mais aqui Porque o Senhor o levou Nesta oração Eu peço força para o Pai A mãe O filho, o irmão Os amigos Pra todos aqueles que perderam O ente querido Papai do céu Console essas vidas Que no Senhor possamos ter Alegria Neste momento Toca no mais profundo dos corações Alivia a dor Enxugar as lágrimas Ouça nossas orações Aonde estiver alguém Abençoe Papai do céu Dói demais Só Deus sabe a falta que você me faz Vou olhar a vida e não mais te ver Mas Deus me fez entender Em nome de Jesus Amém